Se tem uma estratégia em como você vai investir, você deve levar em consideração sempre a mudança. Ela é um fato da nossa vida que nos acompanha e sempre vai se acompanhar, tanto que não é à toa que inovação, mudança no cenário econômico, nos modelos de negócios fazem grandes furtões. Então tem o seguinte, tem uma estratégia não muda? É uma pergunta que me paga a cabeça. Eu acredito que você deve aprender o máximo possível as estratégias mais aplicáveis ao mercado que você atua, que você decidiu escolher, porque você também pode atuar no mercado norte-americano. A sua estratégia só é se aplicar-se-ei lá. Não, ficou até ruim esse negócio de se aplicar-se-ei lá, né? Vamos lá. Mas se você tem uma estratégia, bom, eu acredito no seguinte, em perspectiva de negócio, eu boto um dinheiro no negócio e espero que ele me dê um retorno X dentro de determinado prazo. Então eu sempre penso em caixa, tirar caixa, rentabilidade, pode ser associada a crescimento desse caixa e o tempo. O tempo está relacionado ao risco de acontecer ou não. Bom, essa é uma estratégia. Se eu não consigo aplicar ela, por que eu vou fazer isso? Eu não sou maluco. Então, se eu tenho que comprar um negócio por 100 mil reais pra ganhar 10% de rentabilidade ao ano nesse negócio, eu não vou pagar 110 mil reais nele. Se eu não consigo pagar 100 mil reais nele, que é um preço aceitável, tá? Por que eu vou pagar 110? É ilógico, né? Mas é o que mais ocorre. Então fica esperto e pensa a respeito do que eu acabei de dizer. Tudo depende da sua estratégia. Não quer dizer que ela não é mutável, nem que as condições não mudam. Fica esperto e pensa a respeito do que eu acabei de dizer. Muito obrigado.